Talvez os seus fãs já saibam a resposta, mas pra quem não te conhece, né? Quem é a Alice? Alice! Você não vai fazer a pergunta direito? É assim, ó. Por que Clube da Alice, seu nome é Mônica? Então, eu pergunto quem é a Alice. Você deve ouvir sempre. Eu posso falar que eu tenho uma... Assim, na minha cabeça, quando eu faço essa pergunta, eu sempre já procuro uma espécie de... Uma possível resposta, né? E eu imagino que é um nome que representa. Durante um tempo, representou pelo número de Alices que nasceram, né? Vamos ver se é algo parecido com isso. Olha, eu já escutei umas lendas que a Alice era uma amiga minha, que tava muito doente, que eu criei um grupo pra ela. Eu digo que tinha uma época que todo mundo dava o nome de Alice pra filha e Arthur pro filho. Teve um modinho. Daí tem a minha possível resposta. É, ainda tá no ranking dos nomes mais escolhidos pra meninas. Na verdade, Alice é Alice do País das Maravilhas. Olha que legal! E assim, eu sou... Uma das coisas que eu faço também, eu escrevo roteiros pra musicais e eu adoro personagens. Eu sou apaixonada por personagens. E a Alice sempre foi pra mim, assim, encantadora, né? Eu acho que a Alice, com 150 anos, ela é super moderna, né? Ela tem um posicionamento moderno. E quando a gente criou a revista digital, ela era o palpite da Alice. Então, nós criávamos, nós transformávamos mulheres em Alice. Então, a gente fazia uma produção com roupas modernas, mas sempre inspirada na Alice. E pensando que as leitoras e depois as participantes do grupo, que elas tivessem as características da Alice. Então, que ela fosse curiosa, questionadora. Então, a Alice, assim, uma das coisas que eu mais gosto da Alice, ela encontrava muita coisa diferente no País das Maravilhas, né? Ela ia, tipo, muita coisa diferente. E ela questionava, né? Ela não aceitava aquilo de cara. Só que, mesmo que ela não concordasse, ela respeitava, né? Seguia a vida. Já imaginou coisa linda, assim, na internet? Tá faltando isso no mundo, né? Todo mundo falando assim, tá? Tudo bem. Você não precisa gostar de tudo. Claro. Não precisa entender tudo, né? Mas precisa respeitar, né? E você pode perguntar, você pode questionar, não tem problema nenhum. Então, a ideia era essa. Não, que definição, show de bola, assim. Eu vim com uma resposta simplória, pré-formatada, né? Imaginando que fosse algo assim. E, na verdade, é muito mais legal do que isso. E aí, eu te pergunto, será que se você tivesse um clube, então, desse negócio pra homens, seria, tipo, um clube do Shrek ou do Pernalonga? Eu não vejo homens fazendo. Meninas, me corrijam. Mas eu não consigo ver isso, assim. A forma, porque é até interessante. As pessoas falam assim, ah, você que criou essa ideia de uma chamar a outra de Alice. Não! Isso foi orgânico. Elas começaram a se chamar de Alice. E, assim, uma das coisas mais interessantes pra mim, é que as pessoas veem e falam pra mim, assim, você viu aquilo que aconteceu? O que aquela pessoa fez? Aqui, isso não é coisa de Alice. Nossa! Já virou uma característica. É, uma característica, assim. Então, tipo, a pessoa que fez aquilo, ela nem merece ser chamada de Alice, né? Nossa, isso é fantástico. E eu não expliquei isso pra ninguém, gente. Tipo, foi uma coisa natural. Não cheguei no começo do grupo e falei assim, olha, o grupo é assim, porque eu quero que vocês sejam assim. Não! Foi se transformando naturalmente. Foi se transformando. Tchau, 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 tchau.